E agora, o dia 11 de janeiro de 2021 Fica marcado para a história do futebol piauiense Fica marcado para a história da cidade de Altos Fica marcado para a história do Altos Sobe o hino, gente! De coração Eu toda a gana represento nossa gente Nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou o Alto Sou o Altoense Eu sou o Altos De coração, é isso mesmo Nós que vestimos a camisa do futebol piauiense Somos Altos agora na Série C Não estamos mais no fundo do poço Acabou o fundo do poço Estamos agora na Série C do futebol do Brasil É isso mesmo Altos ontem fez uma partidaça contra o Marcílio Dias Atropelou Foi um tsunami em cima do Marcílio Dias Chocolate em cima do Marcílio Dias 1, 2, 3, 4, 5 5 a 1 No placar agregado, 6 a 2 Altos, 6, Marcílio Dias 2, estamos na Série C Daqui a pouco os gols Tudo o que aconteceu no Filipão Varton Lacerda, presidente do Altos Está aqui, todo feliz Acordou de que forma, hein, Varton Lacerda? A ficha caiu? Bom, boa tarde Boa tarde, Eves Boa tarde, telespectador da TV Cidade Verde Está caindo ainda, né? Está caindo porque Sabíamos que iríamos enfrentar um grande adversário Jogando no Filipão Mas o nosso time sabe jogar no estádio Filipão E assim, nos deixa muito felizes A forma como o nosso time joga e está jogando E assim, eu acreditava muito No fundo, no fundo aqui, eu acreditava muito Eu não fazia falar Mas eu acreditava muito Não queria fazer como o técnico do Marcílio Dias fez, né? O Vaguinho Dizer que já estava na Série C, né? Não existe isso, cara O futebol é jogado O futebol é jogado, assim Eu acho que ele pensou na estrutura que eles têm Na condição que eles têm, sei lá E, de certa forma, menosprezou o nosso time Menosprezou o nosso estado Coisa que eu não fiz Eu fiquei calado com o meu time E disse, vamos dar resposta em campo Mas você esperava tanto? 5 a 1? Não, eu não esperava 5 a 1 Eu esperava vencer o jogo Eu esperava vencer o jogo Porque, assim Eu vi no time, na comissão técnica Nos olhos dele, que eles estão muito focados E a forma que nós jogamos lá em Marcílio Dias Eu vi o Marcílio Dias jogar E eu comentei assim Esse time não aguenta a gente lá em Alça, não Não aguenta Mas disse para duas pessoas Que estavam perto de mim, né? Esse time não aguenta a gente lá E... Deu o que deu, né? O resultado foi esse, né? Pronto, Vardo O Autos na Série C do Futebol do Brasil Saímos do fundo do poço E veja só Qual o plano Qual o planejamento do Autos Para terminar a Série D Do Campeonato Brasileiro de Futebol Você vislumbra O título da Série D? Olha, nós chegamos a uma semifinal Chegamos a uma semifinal Que eu posso dizer que o grupo está muito focado Ontem mesmo Quando terminou o jogo Que teve a oração lá O capitão do time E... passou Nós estamos na semifinal, gente Estamos na semifinal E sim, vamos enfrentar a semifinal É um adversário muito forte De São Paulo Mirassol Mas, como eu disse agora há pouco O futebol é jogado, né? O futebol é jogado O primeiro jogo é lá No próximo domingo Depois volta Para Autos E... Eu continuo confiante no meu time Eu continuo confiante Se der para chegar Nós vamos chegar com muita força Você deve estar aguardando aí Deve estar dizendo para você Eu vou ser campeão brasileiro Bora Você está na Série C Série C Não é D Vou esquecer Após, eu quero esquecer esse D Para o resto da vida, viu? Então O que você planeja para a Série C? Ficar lá Maturar o time durante 2, 3 anos Ou já sonhar com a B Como fez o River E se ferrou Endividou o clube A diretoria que Na época comandava o River Já falando em Série B Em Série B Fez o que fez Contratou jogadores caros Como é que você vai fazer? Olha, você não chegou na Série B Sem passar por uma Série C Então é um processo natural Mas assim Eu Junto com a minha comissão técnica Junto com a minha diretoria Vamos sentar ainda Essa semana Para fazer o planejamento Até porque o Campeonato Peuense Já começa agora em fevereiro Vamos fazer o planejamento Eu lhe digo uma coisa O meu objetivo É fazer uma boa Série C E se possível Se manter bem classificado Se deixarem eu chegar É outra história Mas não existe loucuras em futebol O futebol é feito com o pé no chão E com seriedade Para finalizar Vamos simplificar aí Para a gente poder avançar Com os gols Você vai querer ver os gols no alto Não vai? Com certeza que eu entendo Então a palavra gratidão É a palavra de ordem para finalizar? Sim Gratidão Primeiro a Deus Segundo a minha esposa Ela desde o início Me ajudou muito nesse time Mas de todas as formas Com conselhos Me levantava Quando não dava certo E muitas vezes não deu certo Você é testemunha disso A gente batia na trave E ela dizia Levanta a cabeça Teve aquele jogo contra o Santos Aqui Aquele jogo contra o Santos Aqui no No Albertão Que a gente sofreu Aquela goleada Debarra de uma chuva Todo mundo se afastou E foi procurar um abrigo E ela ficou Debarra de um sombrinho Sentado comigo Na arquibancada Debarra da chuva Vem cá prefeito Prefeita Patrícia Leal Está aqui Opa Pronto Está aqui Está aí a prefeita Patrícia Leal Gratidão a ela então Muito Que é a madrinha do Autos É a pé quente do Autos Pé quente E ela disse assim Olha Eu não fui aos últimos jogos Será se eu devo ir Eu digo deve É É Ganhei Eu não tinha uma camisa do Autos Desse ano que eu dava todas Ganhei a camisa De vista a camisa Ela vestiu e foi O resultado Você sabe qual foi 5 a 1 Vá Parabéns Obrigado Parabéns prefeito